Salve galera, vocês bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Tamazeplay, eu sou o Tamazemorelli, bora continuar a nossa saga de Super Mumble Quest. Eu tava lendo os comentários de vocês, então nunca deixem de dar os comentários, porque o seguinte, eu vi umas dicas de vocês, que vocês me deram a ideia de comprar um item aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu tenho dinheiro suficiente. Nossa, eu tenho 17 mil de dinheiro. Tem um item que eu não morro, se por um acaso eu tiver uma fase, não perco vida, se uma fase eu já completei ela, então eu acho interessantíssimo. Então bora dar uma olhada aqui ó, cristais voadores coletados valem 3 vezes mais, ok? Dá 50% de chance de desviar de qualquer dano recebido. Monstros não te machuquem em fase onde completou todos os objetivos, isso é bom. Vamos lá para... qual que é esse? Mombo não perde cristais e moedas coletadas quando morre. Mombo não perde cristais e moedas coletadas quando morre. Cara, mas isso é bom também. Isso é bom. Atrás de cristais voadores. Tá, eu vou deixar isso aqui porque eu não quero perder minhas moedas coletadas quando morre, para a gente conseguir facilitar. Vamos lá, do anel ao tomar dano, derrota inimigos ao redor. Causa 3 de dano a chefes. Interessante. Vamos ver. Recupera o balão de coração ao entrar em fases. Adiciona 5 vidas extras ao seu total. 5 vidas extras é bom. Recupera uma vida ao encher a barra de combo já possuindo o balão de coração. Barra de combo. Tá, gostei dessas. Eu vou com essas. Vambora. E aqui a gente vai fazer um upgrade, né? Aumenta a quantidade máxima de vidas. Vamos botar o máximo de vida. Ao levar dano usando a forma roxa, a mombo não é empurrado para trás e fica imune por mais tempo. Cara, não. Pera aí. Fica imune a dano durante o gancho firme da forma de pedra. Pera aí que acaba o meu dinheiro. Aumenta a velocidade do surf elétrico. Diminui a velocidade da barra como durante a queda suave. Tá. Vou botar esse aqui. E acabou. Agora a gente precisa arruxar a moeda aí porque estamos sem moeda. Mas beleza. Fizemos um upgradezinho. Vamos ver se essa vai ser uma boa oportunidade da gente continuar aqui a nossa saga de uma forma mais... Opa. Ah, aqui eu já completei. Eu não estou mudando. Aqui eu já completei. Eu não estou mudando. Aí é perfeito. Gostei desse item. Nossa, gostei desse item. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque a gente já completou aqui. Então a gente fica aqui só pegando os cristais depois para um upgrade. Ó. Ó. Show de bola. E agora nós temos 13 vidas. Cara, agora vai ser GG. Aqui a gente já fez também. Não vai perder vida. Olha lá. Não vai perder vida. De boa. De boa. De boa. De boa. Porque a gente já completou. Já fez 100%. Aí a gente foca no 100%. Que fica mais fácil de chegar no final. Pô. De boa. De boa. Agora acho que a partida aqui é onde dá ruim. Show. Caraca. Mas aí é mais difícil porque... Vamos lá. Vou contar um segredo para vocês. Ah. Eu fui treinar... Fora de vídeo. Eu fui treinar fora de vídeo. E eu passei muito rápido. Eu passei muito rápido. É vacilo. Só porque eu não estava gravando. Só porque eu não estava gravando. Eu tinha passado. Vambora. Vambora. Vou passar também. Ó. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Vou passar porque eu sou pro player. Uou. Pronto. Próxima vez que a gente for passar. Ué. Tem uma moeda para coletar. Uma moeda combo. E... Então tem uma moeda ainda escondida ainda em algum lugar. Cara. Eu tenho que achar essa moeda escondida então. Para a gente parar de perder dano aqui. Não quero perder mais dano aqui. Ó. Perdi. Tá. Eu tenho que procurar essa moeda. Para eu parar de tomar dano aqui. Depois eu procuro essa moeda. Aceita a dica de vocês. Se vocês souberem onde está. Eu acho que... Ele parece passagem secreta. Vamos ver se é. Deu. Não era passagem secreta. Ai. Morri. Vamos lá. Vamos fazer o... O perfect. Vamos fazer o perfect. Que a gente não toma mais dano aqui. Show. Vamos na calma. Que eu já perdi o balão. Caraca. Vamos embora. Só ir na calma. Ok. Não. Perdi o balão. Caraca. Matei esse aqui na sorte. Calma. Ai. Tomei. A gente já avançou. Já é um avanço. Nossa. Pera aí. Quer dizer. Com calma. Ai. Caraca. Pô. Mas a gente tem muito mais vida agora. Para tentar pegar o próximo. O próximo token. Totem. Mas está difícil. Pera lá. São 17 inimigos. Eu não sei se eu foco primeiro nos inimigos. Depois eu... Ok. Estou com o balão ainda. Balão. De boa. De boa. Faltam 5 inimigos. Pera aí. Cuidado com esse lançador de chamas aqui. Pera aí que eu vou fazer o seguinte. Foi. Pronto. Parei de tomar dano aqui. Porque eu completei. Completei. Aqui eu não tomo mais dano. Aqui eu não tomo mais dano. Pô. Essa dica aqui. Quem deu. Foi maravilhosa. Pior que aqui. Eu não sei o que tem que fazer não. Mas eu vou botar o de fogo. Ah. Pô. Mas aí eu não sei o que tem que fazer. Caraca. Pô. Mas é difícil, hein. Eu não sei se tem que usar o de fogo. Caraca. Vambora. Não sei se eu... Não sei se é uma boa não... E a areia volta? Não. Eita. Eu acho que é isso aqui mesmo. É. Pegar todos os... Os cristais. Tô fora. Se bem que agora eu tinha ido bem. Eita. Ai, ai. Voltamos tudo. Mas fomos bem. Fomos bem. Fomos bem. Porque agora... Cara, eu vou tentar dar uma olhada. Se eu consigo achar aquela moeda escondida lá na fase. Pra gente... Pra gente conseguir passar. Porque agora é muito mais tranquilo. Agora que eu descobri esse item. Cara, a gente passa aqui, ó. Muito mais tranquilo. Muito mais de boa. Não perde dano. Essa dica aqui, ó. Foi de milhões. Eu posso passar até direto aqui, ó. Uh. Rapidão já. Já foi. Já, ó. Foi. Já passou. Já passou. Já passou. Já passou. Passa direto. Passa direto. Passa direto. Passa direto. Essa dica aqui foi ótima. Gostei. Gostei. Agora... Agora no fogo a gente tem que procurar. Onde está a moeda secreta? Achei. Achei. Vamos tentar pegar ela. Que aí a gente passa daqui sem tomar dano. Nossa. Vambora. É aqui, ó. Vambora. Calma. Peguei a moeda. Tá. Eu acho que eu não era pra... Não. Acho que eu não perco moeda. Pô. Mas é vacilo. Eu tô usando aquele item de não perder moeda se eu morrer. Tá. Não posso perder o balão. Eu tenho que pegar a moeda. E passar. É no próximo. É no próximo nível. Show. Ah. Caraca. Show. Eu acho que dá pra passar dois níveis de uma vez só. Tá. Não dá muito bem pra passar dois níveis. Mas eu tentei. Mas é que eu vou passar dois, ó. Show. Aqui dá pra passar dois. Ok. Ai, caraca. Tá bom. Dá pra passar dois. Vambora. O que é isso, cara? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Me perdi total. Um. Dois. Três. Ih, errei. Ah, errei. Nossa, eu tinha ido bem. Dá pra passar uns três, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cara, dá pra passar quatro. Quatro. Aí vem aqui. Dá pra passar quatro. Aí passa um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Pronto. Aquela fase agora vai tá mais fácil. Essa aqui a gente não toma dano. Essa aqui eu já fiz, já. Perfeito. Perfeito. Não tomamos dano. Cara, agora a gente vai muito mais longe. Sem tomar dano. Pô, eu vou tomar. É muito melhor, ó. Eu vou usar esse aqui. Até porque eu tenho que treinar com ele, que já, já eu vou... Agora só sobraram seis vidas. Mas tá bom. A gente treina um pouquinho aqui com ele, ó. Caraca, essa aqui... Essa aqui quando fizer o 100% e passar direto por ela vai ser bom demais. Vamos lá, o de fogo. Ah! Cara, eu comprei esse item agora, né? Que eu não tô mudando quando eu tô usando o negócio pra cima. Ah, é vacilo. Ah, é quando eu uso eu vou pro outro lado assim, arrumizão. Cara, com uma precisão. Talvez tenha um caminho mais fácil. Ah, é vacilo. Dá pra cortar caminho aqui também. Depois eu corto. Ah, vacilo, cara. Ai, ai. Não é possível. Eu tô fazendo de algum jeito errado. Mas era Cuphead, pô. Caraca. Eu fiz só metade dos coisas. Caraca, mas pelo menos a gente progrediu bem nessa... Nesse vídeo aqui. Ah, eu aguardo vocês no próximo vídeo amanhã às 5 horas. Tá bom, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Estou deixando na tela nosso querido sábio e todos nossos queridos heróis. E agora na tela todos nossos queridos Hillians. Clique em seja membro, venha fazer parte você também. Muito obrigado pela sua presença e não se esqueça de me seguir nas redes sociais da Mais Morelli. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.